Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é com o desenvolve-tá Com o desenvolve-tá tudo bem, mas eu tô ótima, mamãe, eu tô ótima E tá rolando? Eu acho que eu vou fazer o vídeo assim, o que vocês acham? Acho que tá show Eu sempre vivi minhas emoções todas Num nível 8 ou 80 O que é o paraíso e o inferno Porque quando eu tô bem, eu tô feliz Eu tô muito feliz Eu tô insuportavelmente feliz Eu tô feliz num nível que de vez em quando nem eu aguento, entende? Mas quando a bad é bad Quando ela bem, ela bate Eu me sinto situada num posto mais fundo Que a escavação do pré-sal mesmo, entende? Então nesse vídeo aqui eu vou dar umas sugestões pra você O que fazer quando vier bad Como por exemplo um fim de relacionamento, entende? Nesse nível Primeiro que você tem que entender que se tem algo te incomodando Te deixando mal e te fazendo mal Você precisa ocupar sua mente coisas novas, entendeu? Você não pode dar espaço pra essas coisas ficarem na sua cabeça Como por exemplo, na hora de dormir Não deita na cama e fica esperando se eu não vim Não faça isso Porque quando você vê, você já tá com raiva de alguém Porque em 2002 recusou te dar uma bala de orgulho Entende? É um negócio meio vingativo Não vamos fazer isso Na hora de dormir vai assistir um filme Uma série Ouve música Até pegar no sono Você não precisa parar Porque senão vai dar aquele vazio Você vai começar a pensar em coisas que você não deveria pensar E que vai começar a te afetar de uma forma negativa E você pode evitar isso Vai ver aquele filme que você nunca viu e todo mundo fala Você pode assistir um documentário sobre a sua banda favorita Ou até sobre sereia, sabe? Por que não? Que problema tem? Alguma coisa que você ache interessante Que te faça ficar pensando muito tempo, entende? Ou também você pode ler um livro É aquele livro que você comprou faz muito tempo E que você não teve nem tempo de ler, entende? Só não pode ser de John Green ou do Nicholas Parks Porque senão a gente sabe onde isso acaba Acaba num poço de lágrimas do seu olho E eu não quero ver ninguém triste Porque se fosse pra deixar alguém triste Pra ver alguém triste Eu tava nesse momento mostrando meu boletinho pros meus pais Não tava fazendo vídeo pra internet, entende? Então vem cá, vem cá, vamos dar um abraço, vamos De vez em quando você tá tão imerso no lugar que você vive Por exemplo, o lugar que você trabalha é um lugar que você vive Mas o lugar que você dorme todo dia O seu quarto Ele tá tudo... Você tá tão mesmo, né? Você tá tão acostumado Que de vez em quando só mudar as coisas Já dá uma revigorada em você, sabe? Você já sente, tipo Epa, que lugarzinho é esse? Tá diferente aqui, hein? Tá diferente, tá diferente, não é mesmo? Eu, toda vez que eu tô muito cheia sentimentalmente falando Não necessariamente na beira, sabe? Mas quando eu sinto que as coisas não tão mudando Não tá virando a página Não tá avançando o nível Tá tudo estabilizado E eu não tô conseguindo sair dali Tô imersa naquela merda Opa Eu mudo minha cama de lugar Faz sentido? Não sei É um pouco idiota? Sim Mas quando eu mudo minha cama de lugar Eu arrasto lá dois centímetros pro lado É mais ou menos isso que eu faço Mas daí eu já fico Epa, que lugarzinho é esse? Eu mudei aqui, né? Tá diferente, tá, tá diferente, entendeu? E toda vez que eu indo no meu quarto Eu fico olhando Ah, mudei a cama de lugar, entende? É uma... Muda Não precisa ser necessariamente móveis, entende? Muda, sei lá Ah, troca uma cama de lugar, troca a de calcinha, a de cueca, a de roupa, a de biquíni, a de sunga, sei lá Troca alguma coisa de lugar que te faça pensar toda vez que você vai lá Fica tipo Opa, é aqui Ah, não é, é lá Que essas coisas te dão uma pequena... um pequeno up, entendeu? Uma pequena revigorada em você Enfim, qualquer coisa que te faça ocupar sua mente Tá bom? Ou também, quando você estiver de bobeira em casa E vier aquele pensamento na sua cabeça Que te deixa um pouco mal Pouca balada Toma um banho, bebe água Foda-se minha mente Esse vídeo tá assim Desportiza mesmo A água tá aí pra sempre, não é mesmo? Não, brincadeira Mas agora eu falo sério Se você estiver de bobeira e começar a vir aqueles pensamentos que te deixam um pouco mal Um pouco abalada Levanta, vai no banheiro, tira a roupa, toma o banho Nem se for pra voltar pro seu quarto, colocar outro pijama e dormir, entende? Ou vai lá, bebe água, toma um ar, vai até o portão, anda, sabe? Faz alguma coisa que pensa tipo Alguma coisa que faça você nem se for momentaneamente pensar Tô bem, tá bom? Se ocupa de coisas boas, entende? É exatamente isso Por exemplo, liga pra aquele teu amigo que você não vê faz muito tempo Desenha numa folha de sulfite Faça umas listras Compre uma comida que você gosta muito Que te deixa feliz Coloque no papel seus pensamentos bons do dia Faça uma receita que você viu ontem na internet Você viu no Facebook E você achou o máximo Vai fazer um passeio que você nunca fez Desce numa esceção que você nunca desceu Observa as pessoas Sinta o mundo Como ele Ouve de novo umas bandas que você curtia Uma série que você gostava muito E faça te lembrar o quanto Você teve momentos bons, maravilhosos Na vida Tá bom? Ou vai ver vídeo de gatinhos Já viu alguém? Deixa de ver no vídeo de gatinhos Não, ninguém vai ficar Deixa de ver no vídeo de gatinhos Porque gatinhos são gatinhos Vídeo animal fofinho Inclusive aqui no canal tem um vídeo de gatinho muito fofo Vai deixar aqui, ó Vai deixar aqui, ó Aqui é o marketing Aqui, ó Gente, já joga um Pega o marketing e vai Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado É óbvio que nós somos seres humanos E que sentimentos não são um interruptor Que tá pra ligar e desligar Mas espero que esse vídeo tenha trazido alguma sugestão Útil pra você Tá bom? De verdade E se você gostou Não esquece de curtir aqui embaixo Se inscrever no canal Porque tem vídeo novo toda semana Então Se você tem conta no Gmail Tem Então já tem conta no YouTube Se inscreve aqui já Tá bom? Lindo Então é isso Então fiquem bem Tá? Beijinhos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto